e os a unidas sejam bem-vindos ao laboratório dizão hoje é dia de darmos uma olhada nas grandes mudanças que a rod está preparando para o ano que vem e essas mudanças elas não tem relação com a pré-temporada são mudanças que a arte prometeu que iam acontecer já vai fazer algum tempo inclusive e essas mudanças vão ocorrer conforme o ano que vem vai passando beleza claro bom eu peço que você deixe seu gostei maroto aí para ajudar o canal continuar crescendo seu gostei ajuda muito a gente não vai te dar nem 30 segundos para você clicar então é menos que você seja muito lento né para clicar no gostei mas de qualquer maneira isso ajuda demais sério sem brincadeira faz o meu dia sem brincadeira então deixa seu gostei não esqueça de se inscrever no laboratório para não perder nenhum um dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia é muita informação se você curte liga flash você sempre vai estar atualizado vai saber tudo que tá rolando no universo de liga flash meta game vai aprender a jogar vai virar desafiante vai vai ter tudo aí tá bom vamos lá vamos falar sobre essas mudanças que a rito gomes está prometendo aí né para essa esse ano que vem para 2019 a primeira coisa que eles pretendem mudar no liga flash é fazer menos mudanças por pior que passa soar isso né para iniciar um vídeo falando sobre mudanças que a gente pretende fazer ano que vem segundo a riot né esse ano de 2018 foi um ano muito caótico a gente viveu vários meta games né foram muitas mudanças que eles iam mudando de duas e duas semanas jogo mudava completamente todos os campeões que estavam fortes ficavam fracos todos que estavam fracos ficavam forte a gente viveu meta game dos suportes no começo do ano depois a gente viveu meta game dos assassinos depois meta game do canhãozinho não sei se você lembra meta game dos atiradores e meta game sem os atiradores também né que tinha aquele monte de campeão ap na rota inferior que nem o suem né então foi um ano muito confuso principalmente com os jogadores profissionais que reclamaram bastante com a rito gomes falando aqui não tinha sentido você treinar algo se daqui duas semanas né isso ia ser refeito do zero e você ia basicamente a gente tem que aprender tudo de novo o próprio faker né ele fez um grande desabafo dizendo que ele tava muito frustrado na direção que o legal falar estava tomando para você ver o nível que as coisas chegaram em clã bom então a Riot já aproveiteu que este ano de 2019 vai ter muito menos mudanças nesse aspecto e vai ter um meta game muito mais estável vamos ver se a Riot ela cumpre essa promessa né eu acho que pode ser muito positivo para o jogo em si porque a gente já viu que fica mudando demais não é algo positivo né além disso que a gente vai ter grandes remakes inclusive né este ano de 2019 vai ser o ano onde a Riot vai lançar mais remakes do que novos campeões a gente não sabe ainda exatamente o número mas pode ser que por exemplo saiu 5 campeões e 7 ou 8 remakes de campeões né pelo menos até o momento né a gente tem algumas informações sobre alguns desses remakes que estão aí programados a gente vai ter um remake na queio na morgana no murderkaiser no fiddlesticks na leona e na diana esses são os remakes que a Riot disse que iam acontecer ano que vem tem alguns que eu posso ter pulado né eu tenho certeza que eu devo ter pulado alguns mas de qualquer maneira eu imagino que conforme o ano que vem for passando né eles vão lançando até mesmo outros que eles não tinham anunciado aqui como foi por exemplo o caso do Ezreal esse ano que a Riot não tinha anunciado ainda né e você que tá preocupado sobre alguns desses remakes bom vou te deixar bem mais calmo a morgana e a leona que vão tá sofrendo atualizações elas não vão sofrer atualizações em habilidades só atualizações gráficas igual o próprio Ezreal recebeu o Ezreal recentemente recebeu um grande remake né só que que foi só um remake no W dele e nos gráficos do campeão que foram totalmente atualizados então a gente pode esperar algo parecido com a morgana e com a leona não sabemos ainda quais serão essas mudanças mas pelo menos a gente sabe que não vai mudar tanto assim por outro lado a que eu especificamente ela vai sofrer um remake completo vai ter novos gráficos vai ter novas habilidades vai deixar de ser a uma campeã que ela é atualmente resta saber se a Riot ela vai vacilar igual ela vacilou com Aatrox que gerou bastante polêmica entre a comunidade a Diana a gente sabe que ela vai ser uma campeã focada em ataque básico coisa estranha né falaram que ela seria uma campeã de ataque básico igual um atirador só que uma assassina ainda resta saber como isso vai funcionar né de qualquer maneira vamos esperando aí para receber mais informações pode ter certeza que eu vou trazer aqui qualquer coisa que eles falem sobre esses reworks para vocês bom meus amigos a próxima temporada ela vai ser dividida em três partes então a gente vai ter que se acostumar uma temporada de três meses no máximo então se você espera o ano todo para receber as suas recompensas de final de ano saiba que agora você vai esperar apenas três meses e isso vai obrigar você a jogar muito mais do que você costuma jogar em parte isso é positivo porque tem muita gente que se desespera lá no final do ano então você tem um pico de jogadores no final do ano enquanto o ano inteiro o pessoal não quer fazer nada é tipo aqueles trabalhos de escola que a gente recebe uma data para fazer e aí a gente passa o tempo inteiro sem fazer nada e aí chega na última semana a gente começa a desesperar e o pior são aquelas pessoas que fazem só no último dia mesmo né bom por conta disso a Riot ela tá dividindo a temporada em três partes justamente para os jogadores jogarem mais tranquilamente não ficarem se cobrando tanto no final do ano né e diluir mais né esses picos de jogo aí vamos ver se isso vai dar certo né além disso tudo a gente vai ter um novo sistema ranqueado que eu não sei se você tá vendo as notícias aí né saiu bastante recentemente que vai adicionar duas novas ligas que vai ser uma liga grão mestre e uma liga ferro que vai ficar abaixo do bronze e além disso você vai poder né entrar na fila como atirador e ganhar pontos de liga para atirador só ao mesmo tempo que você pode entrar depois como suporte ganhar pontos de liga apenas para o suporte aí você vai ter pontos de liga como atirador e pontos de liga como suporte vai ser duas coisas diferentes e tudo isso vai estar vindo aí na metade do ano que vem talvez então vai demorar bastante para a gente ter esse novo sistema ranqueado funcional uma tristeza né bom a gente vai ter um novo campeão no começo do ano que vem a rod já anunciou esse campeão alguns meses atrás e tudo que a gente sabe sobre ele é que ele é um campeão acorrentado só que ele foi acorrentado que ele está escondido e alguma coisa do tipo né a gente pode até teorizar se ele vai ser o campeão da rota topo se vai ser um tanque ou se ele vai ser um caçador são roles que a rod não lança já vai fazer algum tempo né falta e campeões da rota topo acho que o último que eles lançaram inclusive foi a caminho já fazer alguns anos né e também falta caçadores né que sejam feitos apenas para ser caçadores né bom esse campeão eu já teorizei algumas coisas sobre ele porque tem uma história né da cindra aonde um campeão vastaia ele é acorrentado né ele é preso dentro da prisão da cindra assim dela troca com ele basicamente ela sai viva aí e vai viver a vida dela livre enquanto esse campeão ele fica preso nesse lugar talvez seja ele né o novo personagem que vai vir para o League of Legends bom não sabemos exatamente ainda nada sobre ele e conforme o tempo vai passando né vai demorar ainda bastante infelizmente porque a maga colorida vai ser lançada agora então provavelmente os três meses até o próximo sair então lá para fevereiro que a gente vai estar vendo esse campeão aí né clã bom além disso que vai ter uma nova tela de carregamento a tela de carregamento atual né ela não tem muitas coisas interativas você vê as suas os seus feitiços de invocador você vê qual o nome você tá utilizando qual o nome dos seus adversários estão usando você vê o seu ping o nome dos campeões o nome dos invocadores as skins e pronto acabou é só isso a próxima tela de carregamento que vai vir para o League of Legends ela vai ter chat e ela vai ser interativa você vai poder passar o mouse em cima né e ver por exemplo a liga que você tá a liga dos seus aliados ver a liga que eles tiveram maestria você vai ter muitas informações inclusive você vai poder passar o mouse em cima das runas e ler o que aquela runa faz especificamente sem ter que ficar lendo antes do jogo decorando essas coisas facilita bastante para quem é jogador novato inclusive né a parte interessante de fato na minha opinião é o fato de ter um chat na tela de carregamento onde você pode debater com seus aliados né o que que você vai fazer naquela partida olha só que legal hein tá bom vamos falar sobre Clash né que Clash é o problema da Rita Gomes Clash provavelmente ele deve ter sido a maior frustração na história da Riot porque era para ser o modo de jogo que eles iam lançar esse ano ia ser a grande lançamento desse ano e no final das contas a Riot acabou lançando deu problema deu problema de novo e deu problema mais uma vez então Clash meio que falhou demais todas essas vezes que eles fizeram esses testes infelizmente né bom a Riot ela vai continuar investindo no Clash ainda tenho certeza absoluta disso resta saber se ela vai conseguir fazer ele funcionar até a metade do ano que vem a ideia era de ser lançado na metade do ano passado como ele travou no ano passado eles acabaram fazendo vários testes dando problema e a data seria no final desse ano ou começo do ano que vem como ele foi pra testes novamente no final desse ano ele deu muitos problemas principalmente aqui no Brasil né eu não sei se você tava jogando Clash na época mas quem jogou sabe que tava travando na tela de carregamento ou tava travando na tela de seleção de campeão você não conseguia selecionar ninguém né e era basicamente esses problemas que o Clash tava tendo inclusive eles tiveram que resetar o servidor naquele dia por causa dos problemas que o Clash causou bom a gente sabe que o Clash tá problemático então provavelmente não vai sair nesse final de ano e provavelmente também não vai sair no começo do ano que vem eu imagino que o Clash ele vá ter uma data de lançamento só para metade do ano que vem uma data de lançamento oficial e isso não é garantido clã porque a gente literalmente não sabe se ele vai sair ou não né porque pode ser que ele dê mais problemas aí na metade do ano que vem eles têm que adiar de novo o Clash mas é uma coisa que a Riot tá gastando muito recurso para fazer acontecer e além disso né a gente tem uma grande novidade que vai estar sendo revelado ano que vem eu imagino que é o novo jogo da Riot Games essa aqui não é relacionada a League of Legends porque é um novo jogo mas vai ser revelado aí algo interessante em relação a esse novo jogo com certeza baseado no universo de Runeterra e eu imagino que ele vá ser sim um RPG ele vá ser sim lançado lá para o final do ano ou talvez né 2020 né mas eu tenho certeza que pelo menos a gente vai ver uns gameplays dele aí funcionando ou até mesmo entrando um beta né e pensar que a Riot esperou 10 anos em para lançar um novo jogo em que coisa hein bom eu espero que você tenha gostado desse vídeo esse vídeo que eu fiz um compilado de algumas das novidades tem outras que eu poderia ter falado mas são menos importantes mas de qualquer maneira se você tiver interesse de saber mais coisas pode deixar o seu comentário não esqueça de deixar o seu gostei também se você não é inscrito ainda espero que esse vídeo tenha feito você se inscrever e aqui eu vou deixar na tela outros vídeos para você assistir aqui do canal que eu tenho certeza que vão te animar bastante beijo e até depois e aí